Santa Clara, a estrela que aponta o Cristo Jesus Vivendo o Evangelho em sua vida de mais clara luz Paz e bem, querido irmão, querida irmã Iniciemos a nossa novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Deus, vinde em nosso auxílio Senhor, socorrei-nos e salvai-nos Querida Santa Clara, que seguiste de perto São Francisco de Assis Na vida, de pobreza e no amor ao próximo e a Deus Olhai carinhosamente para o mundo de hoje Tão necessitado de vossa proteção Ouvi nosso pedido e concedei-nos a graça Que vos pedimos com fé e confiança Como verdadeiros necessitados Rogamos-vos que alcance de Cristo a saúde espiritual e corporal Para mim, para meus familiares Sobretudo, peço a vossa ajuda Para que possamos, juntos, nesta intercessão Render as graças e louvores ao Deus Altíssimo Atendei-nos, ó Mãe Santa Clara Pela força que tendes junto a Deus E pela fé que nos faz buscar Vossa proteção Amém Escutai nobres fidalgos A menina que criastes é uma vaga sombra Fora de vossa vontade Livre de enganos e travas É uma estrela que procura outra vez a eternidade Despida de suas joias E de seus fastosos trajes Inclina a cabeça com terna humildade Cortam-lhe as tranças Ramo de luz dos altares Mas do que clara seu nome No fogo da caridade Queima o que de fora E tivera, contrapassa a que criastes No dia 19 de março de 1212 Domingo de Ramos Na catedral de São Rufino O bispo distribuía os ramos bentos Clara não via o que se passava ao seu redor Pois era o dia combinado com Francisco Para a execução de seu audacioso plano De servir a Deus na pobreza Na humildade de Jesus Cristo E de sua Mãe Santíssima Na calada da noite Acompanhada por sua prima pacífica E num gesto de coragem e fortaleza Clara intrepidamente Foge de seu palácio Isso em sua época E em sua cidade Demonstrava que na radicalidade de opção Clara era extraordinariamente fibra De uma estrutura humana e espirituais excepcionais Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Oremos Ó amável Santa Clara Por teu amor A infância de Jesus Alcança-nos a proteção Sobre nossas famílias Por teu amor A paixão de Jesus Alcança-nos a força E a coragem Na aprovação Por teu amor A igreja Alcança-nos a fé A esperança E a caridade Por teu amor Aos irmãos Alcança-nos a graça Que vos pedimos Por teu amor A oração Alcança-nos o desejo De estar com o Senhor Por teu amor A pobreza Alcança-nos Desprender-nos Dos vícios E dos pecados Por tua santa morte Alcança-nos também A nós Uma vida E morte santa Nas mãos Da Virgem Maria Assim seja Amém Santa Clara Rogai por nós Com muita fé e devoção Recebamos a bênção de Deus Pela intercessão De Santa Clara O Senhor te abençoe E te proteja Faça resplandecer Sobre a ti A sua face E te dê A sua misericórdia Volte para ti O seu olhar E te dê A paz Derrame sobre ti As suas bênçãos E no céu Te coloque Entre os seus santos E santas O Senhor Esteja sempre contigo E que tu estejas Sempre com ele Por intercessão De Santa Clara Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Santa Clara Rogai por nós Abençoe-vos o Deus Legenda Adriana Zanotto